Oi, oi galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo. Bom gente, eu estou falando baixo pelo fato de que a gente está na piscina às... Exatamente... Gente... Às 5h14 da manhã, então precisamos fazer, né? Silêncio. E hoje nós vamos fazer, nós vamos aproveitar esse sol, esse céu que tá lindo aqui em Maceió hoje, gente. Pra poder criar fotos Tumblr. Bom gente, esse é um quadro aqui que eu tô lançando no canal. E se vocês gostarem eu posso trazer o 2, 3 e tal. E bom, eu vou criar as fotos no telefone da minha prima porque gente, é muito bom. Eu vou tirar aqui uma foto. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha gente, que linda. Ficou muito linda. E aí, quando você terminar, me dá aí pra eu tirar foto com a lente, viu? Certo. Gente, a gente trouxe lente, trouxe tudo pra poder fazer fotinhas. E bom gente, a gente vai fazer as fotos na piscina e fora da piscina. Então primeiro eu vou fazer fora da piscina. E eu vim mesmo com a parte de cima do biquíni, com o shortinho e a calcinha do biquíni. Então, vai dar pra fazer fotos assim, né? Com um look diferente e tal. E a primeira foto eu tô pensando em fazer aqui. É, deitada aqui. E tal, assim, bem, bem close. E sério gente, esse sol tá muito lindo, esse sol tá muito lindo. E olha meu prédio, que lindo, maravilhoso. E aqui eu vou... A primeira foto que eu vou criar... Gente, eu vou fazer, tipo, criando fotos do Tumblr sozinha. Eu tenho ajuda e tal, sendo que eu vou fazer sozinha pra ficar mais legal, né? Pra ter mais dificuldade e tudo. E a primeira foto eu vou fazer aqui no chão. Não vai ser um lugar tão bonito, né? Pra fazer foto, mas a gente tenta deixar bonita a foto. E daí, eu vou tirar uma foto aqui do Tumblr, bem bonitinha. Vou tentar fazer aqui uma foto bonitinha. E eu tô aqui, literalmente, louca pra conseguir fazer... Tipo, uma chincubaia pra poder... Gente, eu acabei de criar essa palavra. Chincubaia. Pra poder tentar deixar vocês aqui um peguinho, bem bonitinho. Direitinho. Mas as coisas não facilitam. É, gente, vai ser difícil. Eu vou fazer a foto e volto aqui com vocês. Gente, o que é que vai acontecer? Eu, tipo, não vou criar as fotos, né? Eu vou... Eu pensei bem, eu acho que eu vou recriar. Mas eu vou recriar a foto fácil, né? Porque eu tô sozinha, então eu vou recriar a foto. Quem tá sozinho, o que? Nem pediu ajuda? Bom, assim, né? Se eu precisar da ajuda delas, eu pego, vou chamar... Ei, vem tirar aqui. Entendeu? Aí... Mas eu vou precisar da ajuda de vocês, então podem... Eu falei que ia ser mais difícil e tal. Sendo que de verdade... Vai precisar ou não? Não está dando. Sim. Então, aqui, gente, eu vou entrar e chega a gente ali, não sei se eu tiver vergonha. E eu vou colocar aqui. Fotos. Oi. Tá sem internet, não? Tá... Tá gravando. Eu sei que tá gravando. Aqui, gente, pesquisei e eu vou ali pra... A varanda da minha casa, porque eu moro no primeiro andar e não vou entrar antes. Pega bem facinho aqui. Então eu vou pra ali. E tal assim. Então, quando carregar, eu volto aqui com vocês. Gente, eu tô com vergonha, porque o carro tá bem aqui atrás. Eu venho aqui pra vocês e pro oeste. Pra falar com vocês, porque... E o carro tá saindo ali. O carro não mudou de carro, não sei. O carro não mudou de carro. Pera aí, mas eu acho que não mudou. Eu acho que eu não tenho dois carros. Agora, bora, vim pra cá. Eu tive que sair dali também, né? Porque é o estacionamento e tal. Então eu poderia... Gente, olha isso. Pesquisei aqui no Google Fotos Standard. E tá vendo que eu estou sem internet. Bora insistir nessa coisa, né, gente? Aqui. E o que é que eu tô pensando? Eu vou pedir ali pra... Produção. Eu vim aqui e já volto. Galera, então. Eu pedi aqui pra minha produção linda e maravilhosa. Porque, gente, de verdade, elas são a minha produção. Elas são as que me salvam quando eu sou preso de ajuda. E agora elas, essas lindezas aqui. Espero que sejam legais comigo. Escolham fotos fáceis. Porque elas vão pegar e vão selecionar as fotos pra mim. Gente, estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo, sim. Mas a gente tenta. E, galera, tipo, eu vou tentar colocar as fotos em algum momento do vídeo. Se não der pra, tipo, ficar colocando assim. Provavelmente eu vou colocar todas no final pra vocês verem. Aí vai ter primeira foto, segunda foto, sexta foto, quarta foto, quinta foto. Porque eu vou recriar. São cinco fotos. E eu vou recriar cinco fotos. Então, no final do vídeo vai estar aparecendo foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. E a gente... E é. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Já fala errado aqui as coisas. Então, bora lá. E, galera, eu vim aqui explicar uma coisa pra vocês. Que eu ia gravar um vídeo específico. Eu vou gravar um vídeo específico pra isso. É isso que eu irei fazer. Eu vou aproveitar que eu tô aqui embaixo. Depois de acabar esse vídeo, eu vou gravar o vídeo. Eu não vou dar spoiler. Ih, gente. Tá saindo muito vídeo no canal. Então, passe sentando aqui, né? Pra especialmente pedir pra você. Você aí que eu sei. Que eu sei que você tá descalço. Eu sei que você tá descalço. Pois é. Eu sei que você está descalço. Se você estiver descalço, me manda um print lá no Instagram. Que o Instagram é esse daqui. E também está aqui na descrição do vídeo o link. Primeiro link do vídeo. Direto no Instagram, tá, gente? Então, já segue lá, né, meu amores? Porque tu tá esperando o quê? Tu tá esperando o quê, amores? Tu está esperando o quê pra me seguir lá? Porque lá vocês acompanham tudo do meu dia a dia. Então, vão lá. Agora que eu peguei meu salário de volta, né? E daí, vão lá me seguir lá no início. Tá o primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição, gente. Primeiro link da descrição. E, tipo, eu vou tentar colocar o TikTok e o Facebook também. No caso, o Facebook, segundo link na descrição. TikTok, terceiro link. Instagram, primeiro link. E, gente, o vídeo de desafio da piscina vai estar aqui também na descrição. Então, corram pra ver, gente. Sério. Eu nunca deixei link aqui na descrição, mas... Hoje eu vou deixar, né? Dar aí uma trégua pra vocês e deixar aí pra ser mais fácil, né? Porque eu toda vez dificulto. E, gente, aqui embaixo tá sujo, viu? Esse povo não tá limpando não, porque olha o meu pé. Olha a situação. Gabba, tamo junto. Porque a gente é descido em calça. Então, Gabba, tamo junto. Pra quem não assiste, Gabba é um canal bem legal. E, gente, eu vou gravar a reação delas pra vocês. Veja aí. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas, ó. Eu dei o zoom total ali nelas. E elas estão, tipo, mó concentradas escolhendo as fotos. E eu tô, tipo, o que será que eu venho pra mim? O que será que vai ser dessa vez? E, gente, essa daqui, ó. Essa daqui, que foi pra cá, é a minha prima. E essa que tá aqui, ó. Linda e maravilhosa. Bem plena. Foca, berirás. Ali, amigas. Olha só o foco na minha mão e não o foco nelas. Olha que legal. Ai, gente, eu amo quando eu sou com... E, galera, eu preciso falar com vocês. Gente, então, o que eu queria falar com vocês é pra saber. Se vocês estão gostando, tipo, assim, de vídeos longos que eu tô gravando, né? Porque os últimos vídeos do canal foram longos, não foi, meninas? Então, gente, agora elas já selecionaram e eu tô com medo. Eu tô com medo do que elas selecionaram. Para mim, será que é muito difícil, gente? A primeira é essa aqui. Jesus amado, é muito difícil. É não. Ó, peraí. Deixa eu mostrar. Gente, tira a print, porque eu não quero mostrar site nenhum. Olha aí, eu tenho lá o vídeo, ó. Print, então, cortem. Então, cortem as fotos. Gente, essa produção está muito despreparada e zoeira, gente. É porque elas não sabiam, né? Porque eu não pedi, mas... Agora eu pedi e agora elas estão fazendo aqui o processo. E eu já vi a primeira e vocês vão amar. E todas essas fotos vocês podem conferir lá no meu Instagram. Como eu já falei, primeiro link aqui na descrição. Então, corre lá e vê todas as fotinhas, né, gente? Pra dar o curte, pra comentar e pra você ganhar do Papai Noel o que você quer. Se você ir lá, curtir e comentar e aqui no vídeo também curtir, se inscrever e compartilhar. E é isso. Como é? E assinar as notificações. Vocês vão lá e vão ganhar o que vocês pediram pro Papai Noel. Isso mesmo, vocês vão ganhar o que vocês... Gente, tem um pombo aqui. Nunca... Eu nunca vi pombo aqui, juro. Nunca vi pombo. Olha isso. Gente, eu vou atrás de pombo. Ele fez muita zoada. Acredo. Vou sair daqui. Gente, o meu prédio é muito grande. Olha isso. O meu prédio é muito grande. Eu não tenho nenhum amigo aqui no prédio. Pois é. E aqui a área da piscina também é muito grande. Mas não pode jogar bola aqui. Vocês tem noção. Só pode jogar quando é aniversário. Eles poderiam, tipo, fazer um mini campo, né, gente? Aqui nesse espaço. Tirar essa parte que não tem utilidade nenhuma. Esse jardinzinho. E fazer, tipo, um campinho. Pra gente brincar. Porque tem muita gente aqui no prédio, né? Salso. Que amam brincar, tipo, a gente. A gente iria usar muito a quadra. Mas a gente vai vir gravar muitos vídeos aqui pra vocês. Porque nós, assim, né? Passa a regra mesmo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? A gente não tá nem aí. E, galera, eu vou mostrar pra vocês a minha lente. E também, gente, eu não tô postando no TikTok. Mas eu vou voltar e vou gravar um reagindo aos meus TikToks. Mas eu vou falar musicals. Musicals. Pronto. Chega de falar TikTok. Na minha cabeça eu já tá. É musical, minha querida. Para de falar TikTok. Gente, é TikTok, sendo que... Não sei porquê. Que merda eles mudaram esse nome? Então, coloca aqui embaixo. Se vocês sabem o porquê. Gente, olha a minha lente. E ela tem como mudar. Pera aí. Vou deixar vocês aqui um tempinho. Pera aí. Deixa eu tirar isso. Aqui, ó. Gente, tem como mudar. Aqui, ó. Eu tenho como tirar e colocar a outra. Sendo que a outra eu deixei lá em cima. Droga. Eu prendi errado, gente. E, ó. Eu moro naquele apartamento aqui, ó. Nesse daqui. Nesse daqui mesmo. Nessa pequena janela. E aqui nessa janela é o quarto do meu pai. Vou mostrar pra vocês o meu quarto daqui. O meu quarto é aquela janela aqui, ó. Essa daqui, ó. Pera aí. Pera aí, menina. Aqui, ó. Ô, Mia. Aqui. Mas bora voltar agora, né? Pro vídeo. Bom, gente. Agora vamos ver a primeira foto que eu vou recriar. Pera aí. Bora virar pra cá. Ah, é por isso. Aqui, ó, gente. Olha que linda. Eu não sei se eu vou conseguir recriar, gente. Gente, bora começar fazendo. Bora. Eu não sei com o primeiro. É o que eu ia falar agora. Gente, eu tô com medo do que elas prepararam pra mim. Será que foi muito difícil? Primeira essa aqui com coquinho. Gente. Não, mas pera aí. Bora preparar primeiro as de fora da piscina. Não tem nenhum. Não tem nenhum assim fora. Ah, essa aqui de short. Gente, bora aproveitar. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Eita, tira o dedo. Aqui, ó, gente. Essa aqui. Aproveitando que eu tô de short. E, gente, eu não tenho o biquíni igual o dela, então. Mas também não vai aparecer o biquíni, sendo que o meu cabelo é curto, então. Vai ter que ser assim mesmo, porque a gente tá assim, tá, gente? Eu mostro o biquíni, então a gente não vai ter nenhuma assim, né? Facilidade. Então, Nath, você grava assim a preparação da... Deixa eu ver aqui a foto pra poder recriar. E o bom... Fotos minhas aparecem na câmera. Gente, o bom é que eu tô com um short, tipo, cintura alta. E o short da menina, é... Tipo, um cintura alta. Você tem que ficar com o cabelo assim, ó. Peraí. Com a mão assim. Com a mão assim. Com esse braço apoiado. Peraí. E tem que ficar. É assim. Esse braço apoiado. Vamos fazer aqui. Isso tá certo. Isso vai ser de casa. Como se você estivesse preso assim. Você tem que segurar assim. Isso, só que não pode aparecer. É. Isso tá certo. Agora eu vou tirar a foto. Calma. Foi? Foi. Bom, gente. A foto já está aparecendo no final do vídeo. A foto 1 comparando com a foto 2. E a gente tirou duas, certo? Duas. Falei duas, duas. É. A gente tirou duas. Então, eu vou ver a que ficou melhor. A foto. Certo. Essa. E essa. É, eu vou colocar essa. Ok. Isso. Galera, lembrando que todas as fotos vão estar lá no Insta. Então, se você não me segue, como eu já falei, primeiro o link da descrição. Ele tá nos rinóculos. Galera, então, agora essa foto a gente vai deixar pra recriar por último, que a gente tem que subir pra pegar os óculos. Só que essa aqui tá seca. Então, a gente queria, por último, a gente deixa, a gente arruma. Tem, tem muitas de cabelo moderno. Já sei, eu vou pedir pro meu pai jogar o óculos perto lá de cima, que ele tem um óculos perto. Espera aí. Gente, se você quiser, a gente faça um amigo, uma, ou alguma atalagem com a Bia, deixa aqui no comentário. Ela vai ver quando vai editar, viu? Ah, é mesmo. A gente quer que ela não ver. Então, gente, eu peguei esse óculos aqui, certo? Da Ray-Ban. Gente, eu não sei se vai estar aparecendo com a foto, porque esse óculos é do meu pai. Porque eu não tenho, certo? Óculos perto, então. Ele fica assim, então não riu da minha cara. Mas não vai pegar, tipo, óculos. Só vai pegar o canto dele, então. E o canto dele assim, sabe? Bia, faz um coquinho aqui. O coquinho tem que estar aqui em cima. Bora agora fazer o coque. O coque tem que estar em cima, viu? E, gente, eu não tenho bóreo, não tenho baiô. Olha, melhor tu gravar. Gente, então, a gente não vai. Não, eu gosto de tirar foto. Não, eu tiro. Tá filmando? Não, eu quero tirar. Então, gente. Vai, Júlia, sério. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar, que a Júlia tá tirando de um ângulo bom. Vá. Não tô falando que você é ruim, não. Mas eu quero que ela tá tirando de um ângulo bom. Gente, então... Olha só, o meu coque, ele não tá desmalhado. Não, não tá nada parecido com a foto. Peraí, deixa eu ver com o coque da foto. O coque da foto é muito perfeito. Eu não sei o coque da foto. Segura aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu fazer? Não, peraí, eu te vou entender. Faz assim. É porque, gente, meu cabelo é curto, então ele tem muita partida quebrada. Então, me desculpem. Você vai ficar parecendo com a foto. Você tem chuchinho aí? Que seria muito bom que você vai ter uma chuchinha pra conseguir prender ou alvigranta, alguma coisa. Gente, eu prometo que em foto estão bebidas, a gente vai estar mais preparado. Mas é porque... Foi bem de última hora esse vídeo. É, foi bem de última hora esse vídeo que a gente decidiu gravar. E é isso. E vai ter que ficar só mais um coque. Tá bom, vai. Vai. Tem mais algum fora da piscina? Tem mais ou menos, que é esse aqui. Tá, mas daí eu tô com o cabelo molhado, pessoal. Bora refirar que o coque tá quase caindo. Então, bora tirar aqui o chuchinho. Assim bem, isso acontece em cada dia. Vamos ver o que chega. Bora agora colocar o óculos. E, gente, assim, eu vou fazer com esse biquíni mesmo. A gente vai fazer a foto. E esse aqui tá virado pra cá, viu? Tá, peraí. É, nessa parte de mim, assim. Isso. A gente vai fazer numa cega. Peraí, deixa eu ver a foto. Aí, ó, uma mão assim e a outra assim. Peraí. Coloca, dê. Aqui, ó. Peraí, me mostra a foto. Coloca aí. Gente. E daqui a pouco eu volto, quando a gente já tiver tudo preparado. Isso. Aí, ó. Uma das mãos vai tá assim. Não, a outra. Vai tá assim e a outra assim. Entendeu? Assim, ó. Aí, assim. 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 Uma das mãos assim. Olha, assim. Você tá botando o ombro. Poxa, eu tô gravando. Vai, Julia. Então, galera. Essa é a posição. Foto desse. Pronto. Foi? Gente. Vê como ficou a foto. Essa foto foi a foto mais difícil de fazer. E foi a mais ruim também, viu? Essa posição. Ó, ela ia passar assim. Sabe como ficou? Assim. Nossa, eu virei muito a cabeça. Mas também o ângulo que você tirou. Gente, bora fazer de novo essa foto. Porque deu jeito que a gente tá no... Se o vídeo ficou meia hora, gente. Me desculpa. Mas é porque, de verdade... É a realidade. E a feira que mais tá lá. Eu tenho que vir mais pra cá. Olha aqui. Tá, já sei como tá. Tô, tô morrendo de fio. Vira um pouquinho mais pra lábia. Mas assim... Galera, então a gente fez de novo. Agora eu tô vendo aqui... E... Aqui eu tirei. Ficou melhor que a outra. É, mas se essa... Não tem jeito. Se essa, tá muito difícil. Porque assim, ela tava tipo muito curvada. E eu tenho um osso que fica aparecendo. São os dois osso que quando aparecer no final vocês vão ver. Então me desculpa de verdade. Mas é porque... É a realidade. Agora é essa. Se você não gostou, o problema é seu. Maior, eu não tenho maior. Então eu vou colocar o biquinho. Não. Eu vou deixar assim mesmo. Coloca o biquinho assim. Tá, você aqui no segundo dos agraus. E eu vou tirar da minha. Véi... Véi, toma renda fria congelada. Tá muito ruim. Vai chacar. Vou resfriar, viu? Mas tá aqui. Fica assim. Não, do outro lado. Então a mão tá assim, ó. Essa daqui. Essa daqui tá assim. A outra tá como se estivesse tapando na água assim. Assim, Bia. Normal. Normal. Tá com a água. E essa aqui. Essa daqui. Não tá tapando na água. Tá assim. Tem, que eu vou ficar de ponta de pé. Como se ela tivesse, sei lá, como se. Assim. Essa daqui, Bia. É assim. Isso. Bia, me mostra a foto. Aqui, ó. Mas, Bia, mexe a cá. Tem que me mexer a frente. Pronto. Então, gente, agora vamos ver como ficou a foto. Porque, de verdade, eu acho que, na minha opinião, essa e a outra foram muito difíceis de fazer. Ai! Porque... Gente. Sai! Eu queria pedir desculpa porque, de verdade, essa piscina fica suja muito fácil. Tipo assim. É cheio de desculpa. Bia, eu tô morrendo de frio. E o ângulo que a gente ficou... Cuidado pra não tramei a câmera. E o ângulo que a gente ficou... Tem que ser do outro lado, porque aqui tá muito... É... o ângulo... O ângulo... Júlia! Gente, eu vou derrubar a câmera no outro lado. Então, bora lá agora. E é de outro coque. Então, esse coque é mais desarrumado. Cabelo é mais soltão. É. Então... É. Gente, todas as fotos vão estar lá no meu Instagram. Cada dia eu vou postar de susto diferente. Aí... É. Ela tá... Ah, não. Não, tem que ser no fundo da linha. É. Gente, agora, né... Ó, meu Instagram, primeiro link da descrição, tá? Tá. Agora já deve ser seis da manhã e tudo, porque a gente tá demorando demais. O seu também é de 5h43. 5h43, gente. Já vai dar seis. E a gente já tá tirando... Hum! A gente já tá tirando foto quanto tempo. Morrendo. Ah, não. É 6h44. Né? 5h43. Aqui tá 5h43. Me mostra aqui. Gente, então, olha só. Bora agora. Olha a foto. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra eles. Como é a foto. Como é a foto. Posição. Focam, amigos. Pera aí que agora eu levei uma queda. Focou, já. A gente já deu pra vocês entenderem, né? Pera aí. Eu tava... Vão estralar, minha filha. Pera aí. Deixa eu ver como é a foto. Pera aí. Eu tenho o cabelo solto, né? Pera aí. Eu só sou um coque de montar. E é com óculos, viu? Tem que pegar. Pega ali o óculos. Alguém falou? Fala aí. O cabelo bate na piscina. E eu tô expirada. Eu tô expirada. Vai, Bia. Tem um copo no fundo, só que não tem roda. Tá, vai. Começa a gravar, Nath. Tô gravando já, minha filha. Gente, porque assim, né? As coisas aqui são bem... As organizadoras. Então, gente, olha. Ela tá com óculos na foto. Gente, eu não sei. Que é aquilo, hein? Esse óculos. É uma folha. E ela tá com essa parte de coque. E o cabelo resto solto. E tem um copo, sendo que a gente não tem copo. E eu tô achando o mármore bem parecido. Né? Yes. O mármore é bem parecido. O chão é parecido. É. É, gente, deve estar bem parecido. Não, não grava aqui que eu vou apoiar aqui. Migues. Só. É melhor você subir. Não, ela tem que gravar aqui. Não, Nathalie. Oxi. Grava aqui nesse primeiro. Peraí. Ai, gente, tô achando. Vai logo. Eu tô com o braço cruzado. Aí eu tô com o cabelo pra cá, pro lado da... Não, você tá reta. Mas eu tô com o cabelo virado pra cá, né? Com o cabelo... Não, Nathalie. Não ia sentar o cabelo virado pra nenhum lugar. O cabelo solto, Júlia. Tá só um pouquinho pra cá. Gente, eu não consigo ficar reta. Eu acho que tinha alguém de lá. Vinha, fica reta. Eu vou olhar pra você. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, fica reta. Eu tô com... Eu tô com... Eu tô brincando. Peraí, Nathalie. Eu tô brincando. Peraí. Vinha, sei que não vai... Não sou indo, mas assim. Peraí. Ô, menina. Tá forte. Isso tá muito difícil. Peraí, eu tô com o braço assim, certo? Isso. Reta. Tá bom, gente. Não aparece muito no meu corpo. A cabeça é reta. Meu Deus. Pronto. Gente, então, como não aparece, eu fiquei reta assim. Eita, que merda. Apareceu a minha mão. Poxa, ficou tão linda aquela. Cadê? Ai, pra gente cortar. Me poupe. Poupe-me. Se poupe, nos poupe. Ó, deixa ele mostrar a foto. Gente, tava muito escuro. Deixa ele mostrar a foto, mexer. Ó. Sim. Sim. Aí você vai pro lado errado. Não importa, porque a gente... Meu Deus. Não. Não tem espaço. Não. Então, é só... Então, agora, bora, bora. Tá bom. Um pouco do cabelo tá por cima. Olha, o cabelo todo tá por cima. E essa parte daqui também. Vamos que eu tô com fome. Vai. Eu vou fazer essa foto aqui e você vai ter que ficar filmando de cima. Filmando não. Gravando. Você pode ficar daí, né? Produção. Oxe, ela filmando não. Gravando. Quanto foi isso? Eu falei errado a gente filmando não. Tirando a foto. Tá, bora. Vai, Bia. Vai, Bia. Tem que mergulhar, Bia. Vai, Bia. Gente, assim... O problema, eu levo a sério. Sendo que o problema é que eu não consigo ficar... Vai, minha filha é só você nadar. Sabe não nadar, não sabe? Não virou eu, foi? Vai, Bia. Eu vou mais filmar se você não ir. Gente, é sério, tá muito difícil. É assim, né? É assim, né? É assim, né? É assim, né? É assim pra cá. Ih, tá morta, é menina? Tá morta, é? Oxe, flutuando. Gente, a foto ficou. Meu Deus. A minha mãe chegou, gente. Ela tava caminhando na praia. Porque ela tá dedo no meu bem. Eu tô morrendo. Essa não dá. Não é, tô morrendo de fome. Eu tô gravando o vídeo, peraí. Julia, peraí, bora fazer a última foto. Depois a gente faz. Olha só. Galera, galera, volta aqui. Não pode ver. Ó. Ó. A última foto não ficou boa. Olha que ela tava morta. Mas eu vou colocar no final. Qualquer coisa que você consegue fazer. Eu peraí, tá dedo muito. Deve ter ficado assim. Então, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Que você consegue com todo mundo. E ignora a minha mão tremendo, porque eu tô com muito frio. Galera, então. Ignora se a câmera ficou tremendo muito. É por causa que a minha prima tá com frio. E ela tá tremendo. Então, ficou assim. Então. Ô, Julia, sério. Bora fazer outra foto dessa? Bora, bora. E finalizou? Finalizou. Então, gente, um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.